O Botafogo sonhando com o Libertadores, o Palmeiras correndo para fugir das últimas posições para sair da zona do rebaixamento. Bola em jogo! O Botafogo que espera um cruzamento do Andrezinho. Batiu o Andrezinho, resolveu rolar a bola, ajeitou bem o Felipe. O chute vai direto para o gol, chute firme, bombeiro, espalma o Bruno. Estava bem colocado o Bruno, exigiu maior elasticidade, foi a colocação mesmo, mesmo, para ele dar um tapa na bola com a mão direita e mandar para o escanteio. Ele com o Botafogo. Agora a bola para o Patrick, a posição é boa! E o chute vai para fora do Patrick Vieira! O barco saiu da área, o Luan girou bem e meteu a bola para o Patrick. E o Patrick teve a chance de fazer o gol. O Jefferson atrapalhou. A sorte faltou. Mas o grito de gol ficou engasgado para o torcedor do Palmeiras, inclusive na garganta do Patrick Vieira. Falta nas duas situações. Errou o Maurício Ramos, deu a bola de graça para o Andrezinho. Bruno, Andrezinho, Botafogo vem com o perigo. Passou o Lodeiro, tem a chance do gol, o time do Botafogo. Bruno adiantou, ele bateu na trave! E voltou para ele! E voltou para ele! Lodeiro! Do Botafogo! Foram duas oportunidades. Na segunda ele fez! Bateu firme, ela tocou na trave e voltou direto na cabeça do Lodeiro. Foi bem o Andrezinho, dando o toque para o Lodeiro. Olhou a posição do goleiro Bruno, bateu para o gol, ela toca na trave. Ele acompanhou e testou para o fundo do gol. O Lodeiro, camisa 14. O Uruguai marca o segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. Abre o placar em Anaraquara. Errou o Maurício Ramos na saída de bola, errou muito, né? Errou muito. É um tipo de erro que quando você tem um adversário como o Botafogo pela frente não perdoa. O Botafogo está todo marcando atrás da linha do meio de campo. Explorando, deixando os dois zagueiros do Palmeiras saírem com a bola dominada, justamente para provocar esse tipo de reação. Maurício, dá bola no Henrique, dá bola no Marcos Assunção e volta para a tua posição. Não é ele que tem que armar o time. Não tem qualidade para isso. Aí acaba dando no pé do Lodeiro, dá o contra-ataque e agora sim entra todo aquele lado emocional, aquela pressão, o apoio ou a crítica da arquibancada que o Palmeiras vai ter que jogar também com isso. Vamos lá, esperando o cruzamento do Assunção. 1x0 para o Botafogo. A Assunção bateu, bola venenosa. Jefferson. Ou podia ter girado com a canhota e tentar o chute. Achou que estava fechado, na hora do cruzamento ganhou o escanteio. Ele tinha que ter girado para o Barcos, que estava sozinho do lado direito e está reclamando agora para o Patrick Beira. Acho que ele realmente, o menino, não foi egoísta. Ele não viu o posicionamento do Barcos. Mas se ele faz o giro, encontrava o atacante sozinho. Eu até achei que ele ia receber e bater de primeira para o gol. Aí é que ele se sentia bloqueado. Na hora do aperto, ele não viu o Barcos para fazer o cruzamento. Dá para a cobrança de escanteio. O Marcos Assunção para o time do Palmeiras. Lá vem a bola para a derrubada. Subiu, tocou de cabeça. Para o gol, Barcos, do Palmeiras. Na bola sempre venenosa do Assunção. Há um toque firme de cabeça. Estava sozinho o Patrick. E o Barcos, dentro da pequena área, livre. Essa, o Garcino vai até falar, mas está vendo ali agora, ó. Goleiro e Lucas. Jefferson e Lucas. Essa, o Manac de árbitro. Barcos, camisa 9. Empata o jogo, o Palmeiras. Barcos tem 12 gols. É o artilheiro do Palmeiras no campeonato da temporada. O relógio chega a 29. Está tudo igual. Tripe de Viena. Esperto, Barcos, 1x1 no placar. Botafogo tenta chegar a bela. Jogada do Logueira. Arsio Acervedo cruzou. Briga o pegou. Quando o Gabriel e o Lutas foram marcar o jogador do Palmeiras, Marcos Assunção vem para a cobrança. Bola para dentro da área. Houve um desvio que vendeu completamente o Jefferson. Um desvio botafoguense. Vamos ver pela atitude do Luan de deixar a bola sair. Vai para o arremesso lateral, o Arthur. Resolve cruzar com a mão lá para dentro da área. Tentou o Maurício Ramos. Sobra a bola no Wesley. Luan de cabeça. Para atacar com o Andrezinho. Cruzamento perigoso na área. Olha a chance do gol. Grudo. Olha como chega batendo de primeira. Essa não dá nem para dizer que foi em cima do goleiro. Ele caiu para fazer a defesa. Daqui a pouco vai ter confirmado qual alteração vai fazer o Oswald Oliveira no time do Botafogo. Segue o jogo. Cruzamento do Wesley. Olha a chance do Patrick. Passou a bola para o Luan. Ele toca de primeira só. Amortece. Buscando o canto esquerdo baixo do goleiro. E ela caprichosamente vai para fora. Jogou bem o Marcos. Olha o Wesley aí no apoio. E quase deu para o Luan. Muito boa mexida que já começa a surtir efeito. Mas é um defeito que o Palmeiras vem apresentando nos últimos jogos. O jogo se apresenta, cria as oportunidades e não põe para dentro. O Palmeiras perde muito gol. E no final acaba fazendo falta. Mas o Azevedo não entrou na dele. Recuperou o João Danone. Faz o cruzamento. Bola perigosa no Luan. De novo ela cruzada. Chega no atacante do Palmeiras. E a conclusão de novo vai para fora. Isso deve criar também uma angústia, né, Caio? Não só no jogador que perde. Na torcida. Porque cria chance. Tem oportunidade. E não faz o gol. Essa era um pouquinho mais difícil. A bola fica antes. Ele tenta ir com a sola, né, da chuteira para direcionar ela para o gol. Mas o Palmeiras volta bem para o segundo tempo. O pessoal era o jogador mais adiantado do time do Botafogo. Vem o Palmeiras com o Maicon Leite. Ganhou agora do Maçã Zévedo. Bateu para o gol. Houve um desvio e escanteio. Vai criando. Vai chegando. E quem torce para o Palmeiras emendou em casa. Precisa fazer o gol. Essa o Maicon Leite chutou. Ela até tinha endereço certo. Houve um desvio e tem o escanteio. Vai dar boa briga aí, Maicon Leite e Márcio Azevedo. Desviou no Dória. A ação feita pelo Oswaldo de Oliveira. Só fez uma o Gilson Kleiner. Maurício Ramos. Dividiu o ladeiro. Normal. Cruzamento perigoso. Olha o Elkerson. Cabeçada. Para o gol. O Elkerson. Do Botafogo. O Logueiro de novo foi importante na jogada. Chegou cheio de vontade ali. Travou o Maurício Ramos. A bola ficou para ele. Olhou, cruzou. E o Elkerson que acabou de entrar. Deve ter sido o primeiro toque na bola do Elkerson. foi de cabeça para o fundo do gol. Juninho não conseguiu. Juninho não conseguiu cortar. E o gol. 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 O gol. E o gol. O gol. O Elkerson. O Elkerson. Ajeitou. E o gol. E o gol. O Elkerson. O Elkerson. Mais cabeceiro. São Paulo 1. Fluminense 1. E soma um ponto aí o Fluminense. Olha o Palmeiras com o Patrick. Tocou a bola para fora. O Fluminense soma mais um ponto. Vai a 73. Daqui a pouco a classificação. Serão mais... 35, 46 chegando. Nós vamos até 49 minutos. O Botafogo vence o Palmeiras por 2 a 1. O Palmeiras tenta um gol de empate com o Barcos. O Barcos dominou. Bateu. Gol. Barcos. Do Palmeiras. Empata o jogo. Um belíssimo gol. O Palmeiras chega a um empate. Um jogo em que o Palmeiras com esse chute do Barcos. Chega a vigésima. Em 20 finalizações do jogo. O Botafogo finalizou 7. Estava ganhando por 2 a 1. A torcida do Palmeiras chorava de tristeza. E agora... Agora já não dá mais para saber do que chora. De alívio. De renovação de esperança. Ela estava chorando. E pula depois do gol. Quer dizer, pegamos a imagem dela chorando antes do gol. E passa a pular com lágrimas nos olhos depois do gol. É o drama de um time grande que está tentando fugir do rebaixamento. Esse ponto ajuda. Mas pouco, né? Precisava da vitória. A torcedora... E são várias as torcedoras que estão chorando. Agora... Agora não dá para mais imaginar do que chora, né? Agora é para empurrar o time. Para tentar alguma coisa. O Botafogo estava perto da vitória. Toma o gol aos 47 minutos. 49. Vai acabar. É prejuízo. Menos prejuízo do que estava sendo, né, Caio? Acabou sendo um ponto que o Palmeiras não vai comemorar. Mas... A derrota era mais aterrorizante ainda.